E aí pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo. Teste de dois. Bora para a localização do Shure? Bora lá? Vamos lá. Abrir navegação. ZM. Angra sinuosa. Bora achar o cara de minhoca. Agente dos noves. Noves. Bora. Opa, vamos pegar a moto aqui. Bora lá então. Agente dos noves. Pega a ropa aqui. Pega a ropa. Vamos lá. Vamos lá. Pega a ropa. Pega a ropa. Pega a ropa. Pega a ropa. Aqui chegamos, esse aqui é tal cara de minhoca. Arcano, vou tentar explicar. Fala. Explica aí doido. Você não encontrará os nove por esse caminho. Não? Mas eles te encontrarão. Ok. Vamos lá interagir. Segura aí bicho. Estes são dos nove. Bora lá. Vamos ver o que o chute para nós. O agente dos nove. Vamos pegar aqui um engrama. E ver o que vai dar de presente. Olha. Darce. Rifle de precisão. Show de bola. O que tem mais aqui? Impiedade. Fuzil de fusão. Promessa de Shinobu. Manopla. Para quem que é? Caçador. Vamos lá. Carícia dos deuses. Vermicular. Titã. Para mim não. Velda opoteose. Capacete. Vamos pegar também, né? Já está aqui. Não é o suficiente. Por quê? Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui, né? Opa. Preciso disso aqui, hein? Xenologia. Conclua assalto ou ganhe partidas na artimanha ou no crisol. Atividades mais desafiadoras é ter êxito com companheiros do clã. Beleza. Isso aí é para pegar cifra exótica que você não tem mais. Hum. Para mim pegar chifra. Cifra. Xenologia. Para pegar cifra exótica, né? Porque a minha já acabou. Vamos lá. Vamos adquirir. Isto nunca foi meu. Não. Beleza. Vamos pegar esse véu da apoteose, né? Deixa eu limpar aqui meus capacetes. O que é que eu vou tirar? Vou tirar esse aqui, velho. Bora. Agora vamos adquirir lá, né? Opa. Aí. Beleza. É isso aí, pessoal. O que tem para hoje no Shure. Beleza? Se gostou do vídeo dá joinha. Compartilha e se inscreve no canal. É nóis, olha lá. Band. De todo o povo brasileiro. De todo o povo brasileiro.